Alô? Oi, quem fala? Oi. Com quem eu falo? Silvia. Oi, Silvia, tudo bem? Tudo. Silvia, eu sou amigo de um casal que acabou de ligar. O Edgar está? Agora ele está ocupado. Eu poderia falar com ele, por favor, que eu estou interessado nos aparelhos de musculação? Então, é que ele está tomando banho? Você não liga daqui uns 10 minutinhos? 10 minutos. Tomando banho? Hã? Tomando banho? Tomando banho. Só um momentinho. Daqui a quanto tempo ele sai do banho? Daqui a uns 10 minutos, você pode ligar. Ele foi tomar banho agora? Exatamente. Então. Cansado? Ai. Então tá, depois eu ligo. Ah, tá bom. Quando ele sair do banho, daqui 10 minutos, é? Tudo bem. Sortudo. O que ele tá falando? Tem gente que nasce pra lua, né? Como? Tem gente que nasce virada pra lua, né? Por quê? Que marido, hein? Você acha? Ah, por favor, querida. Falei com ele agora há pouco. Me imaginei ele dando tapa na minha cara. Olha, querida, se você não pede pra ele te bater, você tá perdendo tempo em tua vida, viu? Ai, que barata. Falando com ele, querida. Como é que é? Falando com ele. Hã? Nossa, eu imaginei ele me dando tapa na cara e montado em cima de mim, segurando meu braço com esses músculos fortes e dando tapa na minha cara. Eu sangrando meu nariz e, mas com vontade de apanhar mais, sabe? Sabe. Impressionante. Que marido que você tem, hein? Obrigada. Ele não te bate? Ai, que barata. Não, sério. Nós somos mulheres e podemos falar, ele não te bate? Então, me diga quem você é. Primeiro, eu falo com você. Tá, eu simplesmente sou interessado em equipamento de ginástica, né? Aham. Só que eu comecei a conversar com ele. Primeiro, meu namorado começou, meu noivo. Comecei a conversar com ele. É engraçado, seu noivo falou que a mulher dele chama Silvia? Não entendi. Ele falou que a mulher dele chamava Silvia? É, a gente chama... Ah, tá. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Aham. Até oito e trinta e sete, ele é Paulo. Oito e trinta e oito, ele passa a ser Silvia. Ah, tá bom. É, entende? Entendo. Isso. E só que pra apanhar, 24 horas. É? É, na cara. Ai, que legal, que máximo. Ele bate na sua cara? Ele bate na minha cara? É. Ah, por que que você quer saber isso? Porque eu quero ficar com inveja. Quer ficar com inveja? Eu quero. Ó, você tá querendo tomar meu marido e minha? Não. Olha. Olha. Tomar não, porque eu tenho meu noivo. Mas uma brincadeirinha, se ele quiser fazer com a gente, ele vai ser muito bem remunerado. Ai, meu Deus. O que significa? Cadê isso aí, né? Você empresta ele? Eu não empresto, não. Muito dinheiro. Nem por nada. Viado tem dinheiro, amor. É, eu não tô duvidando disso. Viado não... Seja bem sucedido. Sou até a favor. Viado não tem filho. É verdade. Viado não precisa gastar com porcaria, sabe? Tá. Viado não tem que gastar com parto, com maternidade, sabe? Com mods, com pêrula, com nada. É. Viado sobra um dinheiro legal. E adivinha que a gente faz com esse dinheiro que sobra, eu e meu noivo. É. Interessante, hein? Enquanto que a gente não pegar seu boy, a gente não vai sossegar, meu amor. É. E aí você vira com a sua mente, achando que você é esperto, e fala assim, haha, meu marido não gosta de viado. É. Você deve pensar isso, né, meu amor? Eu não penso. É, mas é... Eu nem penso, nem me preocupo com isso. Hoje em dia, o que a gente mais faz é isso, a gente conquista héteros. Heteros sexuais. Sabe por quê? Porque o homem tem uma vaidade. Verdade. Ele quer ser admirado por outro homem, não tem jeito. E quando a gente se derrete inteira, né, amor? É verdade. A gente não quer saber. A gente vai, pega, apanha, consome e devolve. Você tem Bina? Bina. Bina. A gente já usou isso, hoje em dia não quer mais. Não, eu tô perguntando se você tem Bina. O Bina já cansou. Bina, o que que seria Bina? Bina deu aquele bof que a gente usou e jogou fora. Não, tô perguntando se você tem o... Você tem marcado o som de quem liga pra você? Não, não tenho. Uhum. Por quê? Fernando. Porque se você tiver, não esquece de passar meu telefone pra esse bó. Ah, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Assim que ele sai do banho, anota. Se você tiver Bina, já pega o Bina, já leva no banheiro e fala, é esse telefone que você liga aí no banho mesmo. Pendura no box, entendeu? Aquela fumaça, isso. Põe no box, o número do bof é esse. Não fala pra mim de onde vocês são. A fumaça da água quente faz de como... Não, de onde vocês são. De onde a gente é? Ah, bem, não adianta, é que você não vai saber. Meu amor, a gente não quer nada com você, querido. Exato. Não vai saber mesmo, vai adiantar falar, falar, você nunca viu, não adianta. Você era pressionário, tá no mercadão, o que a gente quer mesmo é com o Didi. A gente quer falar com o Didi e esse seu maridinho, que vou te falar uma coisa, o horror de homem, hein? Cavalo. Cavalo, gente do... Já viu ele? Querida? Querida? Querido ele? Querida? Querido ele? Dá? Dá? Querida? Você acha que eu preciso ver uma gostosura dessa pra me apaixonar, querida? Tá bom. Querida, fala uma coisa. Comece a anotar uma contagem regressiva. Isso. Trinta dias, amanhã você anota vinte e nove. Antes de chegar no zero, você perdeu seu boy. Ah, eu anudou o quinto dia do final. Claro que macumba ajuda um pouquinho. Lógico. Magia negra ajuda um pouquinho, né? Como é que você conseguiu pegar este bicho selvagem pra você? Me conta. Normal. Ah, normal. Você armou uma... Como é que você conseguiu o seu namorado? Não foi normal? Não. Não foi normal. Nada de normal. Normal. Não é normal. Nada de normal, meu amor. Normal. Eu amarrei ele. É, tô todo amarrado. Desde a panela, entendeu? Tendo o dedão do pé até o último fio de cabelo. Você treina? A gente treina, a gente mede, entendeu? A gente faz de tudo. Metro. Treino é pouco. Meu amor, eu pago trezentos reais só pra chupar o pé do seu marido. Ai, que delícia. Não quero mais nada. O pé. O pé bem depois de um treino que estiver todo suado, sujo. Eu quero chupar o pé. Vocês são fortes. Quero chupar o pé dele suado e sujo. Ele é dedo cabeçudo. Hã? Vocês são fortes. Forte? Uhum. Meu amor, mais ou menos. É. Eu sou bundudinho. Tem que eliminar alguma coisa? Eliminar? É. Olha, meu amor. Eu não sei se tem que eliminar, mas eu te garoto. Eu acho que eu tenho mais peito que você. Eu acho que tem que eliminar ela. É, você, meu amor. É a única coisa que você tem que eliminar. Você é o questione-carb. Você é o bandido do Atari, meu amor. Entendeu? Você tem que ser eliminada. Ah, é? É, meu amor. Ah, é. E o Edgar tem que brilhar. Esse homem grosso, forte, agressivo. Cavalo. Cavalo. Nossa, ele falando comigo, sabe o que eu escutava? É. Uhum. Entendeu? Eu escutava só isso, meu amor. Você gosta de ter esse cavalo na tua casa, né? Você vai perder esse cavalo, meu amor. É. Aproveita e dá um pouquinho de feno pra ele, que é por poucos dias, viu, querida? Tá bom. Enquanto você dá esse feno loxo, lixo, aí a gente vai dar raçãozinha pra ele, viu? Aham. Caviar no peito. Vamos escovar o pelo dele, viu? Tá bom. Isso aí não é pra ser tratado como gente, não. Isso aí é pra ser tratado como um cavalo, meu amor. Maçã de manhã nele. É pra bater nas coxas dele com a palma da mão e falar, você tá forte, gostoso. Vem, alazão, vem. Vem, alazão. Não bate nas coxas dele. Esse homem é pra isso. Você não sabe tratar um homem. É verdade. Você deve ficar com um beijinho na boca. E essa risadinha. Você acha que o homem gosta disso, bem? Que isso? O homem gosta de escândalo, morro, entendeu? Cair da cama. É, né? É lógico. Fica aí assim. Vou te dar uma dica. Para com essa risadinha, meu amor. Para. É. Você acha que isso aí, você segura esse cavalo? É. Como você é tonta, né? Ah, gente. Você segurar esse cavalo, no mínimo, você tem que rir assim, ó. Você tem que rir assim pra segurar esse cavalo, meu amor. Feito uma égua. Olha lá. Olha lá. É. Você tá facilitando pra gente, viu, meu amor? É. O cavalo saiu do banho? Saiu. Ah, chama ele. Você espera só um pouquinho e já eu vou falar com você. Ah, chama esse agressivo. Pera aí. Essa unha encravada. Pesão. Estou. Colchão. Tudo. Braço. Tudo. Bíceps. Cavalo. Nádega. Meu pônei. Pé. Grande. Mão. Grande. Enorme. Também grande. Tudo. Grande. Costas. Grande. Cotovelo. Enorme. Áspero. Grande. Boca. Grande. Tudo. Grande. Cavalo. Alasão. Cavalo árabe. Pronto. Digar. Oi. Pera só um momentinho. Tava no banho? Tava. Pronto. Era só isso, Edgar. Obrigado, viu? Tchau, doce. Não é isso. Até me perdi. A metropolitana, você vai para New Orleans, Estados Unidos e vai ver ao vivo, Chris Brown.